Isso, e você de 1 a 20? É 11, 8 e 11 Cola pra cá, meu mano, li o vi E cola pra cá, meu mano, júnior Faz barulho, faz barulho, faz É verdade, eu vou anunciar de novo, eu quero muito barulho Cola pra cá, li o vi E cola pra cá, júnior É isso? Cadê o li o vi? Descapacção aí, irmão Da hora? Olha o vi, chegou Que lhe poupar aí Vou prestar um da hora Vou prestar na casa, viu? É isso, juninho começa, li o vi termina Que que é batalha boa, grito? Que é? Sander Então levanta as duas mãos pro alto, certo? Só quem quer rima boa, só quem quer rima boa Levanta as duas mãos, solta o beat, rapa Ei, ei Vem na vibe, caldeirão Vem na vibe, caralho Puto nunca vai, defici- Mata esse cara do Detroit Puto nunca vai, defici- não pode Mata esse cara do Detroit Mata ele, caralho Estudantes, caralho Pou, 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 pou Pá, e ano estudantes Cê sabe que meu adversário é irrelevante Meu mano, cê sabe Cê desce olhando o espelho Eu vou matar o cara do trope errado O tal do cabelo verdeiro Mas ele bem sabe que nessa golem E o que cê sabe dessas Você nunca mandou bem O cara acha que é um cara orgulhoso Só que eu sou terror parceiro Pá, vim, bater e famoso Pira um beat, nem cachorro Cê quer criticar Se isso não é guerra de flow Se fosse guerra de espada Cê traz seria decorada Você quer saber se tudo Cê é um sabre de nada Então, para com isso Pá, é tão falso Pá, tem MC que é tão lixo E você é um capaço Falou do cabelo vermelho Mas eu é um demente Hoje eu deixo o chão primeiro Com o sangue do oponente Beat É o sangue do oponente Ele fala até da espada Só que ele tomou no cu Porque eu sou diferente Força pra levantar Pedra e tudo Por isso que eu me contento A sempre ser um rei Arthur É sério isso? Olha as ideias Consegue tirar uma espada Da pedra e na energia Da pateia Por isso o governo não é bom Então entende Nós arranca leite de pedra Não aguenta, bebe leite Não aguenta, bebe leite Eu te digo esse cara Só que sabe meu parceiro Que eu só faço meu rap Sou geração degraude Não é geração plegaude Porque a água Meu parceiro que não bebe Passarinho não bebe Cala a boca Arrombado Cê não faz EP E sim o rap bem desencaixado Encaixar em umas frases E acha que isso é um velório Que nem no take Que eu vi Vai ter modo aleatório Tá tento Rente, caixa Cansa, caixa mano Só que eu faço meu fim Por isso que cê defora Sou MC que é fora Da mídia e fora do eixo Pra te mostrar Canta-me fora E o rimo Fora da caixa de Pandora Sou MC fora da Pandora E fora do eixo Com essas ideias tortas Fora do eixo É só teu queixo Por isso que eu não deixo Vendeu a linha Eu trabalho sozinho Então volta pra casa Queixadinha Da porra Da porra É isso cara Barulho, barulho Pra quem gostou das rimas Do Julinho No All Without Camirão Diferentemente Barulho, barulho Pra quem gostou das rimas Do Luvi Por vocês Luvi 1 a 0 Jurados 3, 2, 1 Liubi 1 a 0 Unânime Madrubi Chirrata E quem tá vivo nessa porra Levanta a mão aí E manda boas vibrações Certo? Hoje é dia de fazer ferver Vem assim ó Levanta a mão Levanta a mão aí E vem o Uou 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 Isso daqui é caldeirão A magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se você não ficar ligeiro A cuca vai te pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o Uou 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 Vem o vento Só que eu que me titulo Abatá por as vezes Domino alguns elementos Não o primeiro e nem o segundo Terceiro não tem vai ser um dois a zero Eu me sinto igualzinho Um cast roi ali hoje A carga é cemiteiro Se tirar do zero é muito fácil Já que todo mundo agora gritou Perdendo a guima Perdendo o destaque Perdendo o show Não pode apelar e deu pro flow Não tava Tipo nintendo Só que você sabe Meu parceiro Que eu te faço E eu faço Ok Mano porque eu sou tipo nintendo Porque eu sou contra a ditadura Meia quatro Entenda Mano porque eu faço Menos sim Sabe que agora Você é que verdadeiro Você fala que me Mano eu puxo o meu inteiro Pode tentar Meu parceiro Eu fiz amizade Com o cobreiro É peraí Deixa eu ver se eu entendi Você perdeu argumento Sobre numeração Hoje você apanha grátis Não pode dizer que é zero ou duzentos Ele falou Sobre um cobreiro Tá tudo bem E você é equivalente Já eu sou amigo De todos os montos Pois eu sei que os mortos Nunca falam pra sempre Nunca falam pra sempre Só que a voz do bando Não é oferenda Porque o que falam pra sempre É que senão Se torna um mito Mais de uma lenda Então deixa que eu te explico parceiro Mano cê sabe Eu não sou imbatido Zero por cento Uma palavra de graça Pode colar pra vocês É mais acessível Quando o merda do mito Apareceu Descobri que até as lendas Também corre Por isso que eu sempre Amei o rock Pois tem que os punk Nunca morrem Topei Deu a levada Tudo bem do riqueza Sua decorada Saberam essa caixa Eu sou o dono da favela Então basta Seu caixa Você é o dono da favela Mano cê sabe Seu peço Socorro Olha o pregoje Tirando dois sujuzinhos Que nunca subiram no morro Mano cê sabe Você é o dono da favela Só que você fala Zero por cento Quando uma favela Cacou a cora Perreboa Ela não pode responder Esse argumento Foi no sentido literal Não, não, não Não foi no sentido literal Mas o cê que suja Pra esse sentido Então por isso Que hoje cê toma o pau Falou que eu tava Tirando os tiozinho Não entendi Então agora cê balança Eu nunca tiro os tiozinho Mas ganha de ti É que nem tirar Um doce de uma criança Doce de uma criança Se não é literal Você está no lugar errado Deixa que eu vou deixar Esse cara meu parceiro Com certeza Muito mais frustrado Porque quando eu faço O meu verso parça Sabe que você é um infeliz Joga o livro Para bateria Transistida Literatura Machado de Assis O que você é um infeliz? 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 positiva que ele é cabuloso ai ei 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 minha voz e o cumprimento fez brigadeiro biscoito o que vocês querem ver? SANGUE! minha voz e o cumprimento fez brigadeiro biscoito o que vocês querem ver? SANGUE! eu quero ver eu quero ver SANGUE! CÔ? HÔ?! HO! HO! hÔ! Eu sou o rei Cê só conseguiu ganhar primeiro de torcer no o que eu falei Literatura baixado diaziz Mas quando vai conseguir ler se o pau do livro tá no seu nariz Nunca teve no nariz Só que você não entende por quem sabe tem a essência Meu mano você acha engraçado Você fica fazendo piadinha por que tem problema com dependência Tô a fã da média Piadinha com você por que é uma psicomédia E mesmo se fosse, cala a boca ou possa Hoje tem uma piada, pois essa praça é nossa Praça é nossa, só que eu sou mais diferente Meu parceiro nessa se arrumou caô Porque pra me freestyle é tipo um jogo mortais O seu filme de comédia é o meu filme de terror Sou foda de terror, não cala sua boca Hoje o Rio te deu quem ou Seu filme é muito foda e é o flow É um jogo mortais, então avisa que o seu acabou Você é o Rio, sou diferente, morta Só combate, só que você não entende que é revanche Eu não sei que é parceiro que eu sou burro Eu não douro o carro do outro São quatro passos e quatro punch Porque você tá foda, entendi, não é ninguém Tomou uma sua punch, a canelada do Liu Kang Camão, isso não é Alice Você tem um combo, isso é um fatality Mano, a vida é um foda e um fatality Só que na verdade nessa se você se susta Porque a vida, mano, é tipo uma roleta Seu papo da canelada, segura a canela russa O que que tem a ver, vou falar em português pra você entender Por isso você é um cuzão Mugov, Mugov, não ganha nem safada, cozinha alemão Ele é cozinha alemão Só que você sabe o que eu faço, eu não sei que é cari Por que não conhece o Ronaldo, vai nome do meu parceiro Quero que se foda ou metida, Mac Bauer Caralho, chega pra lá É isso Caralho, barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Juninho Caralho, barulhos pra quem gostou do Juninho Jurados, 3, 2, 1 Liubi, unânime, certo Barulhos pro Juninho aí, moleque, lá de Santa Catarina Representa, eu quero dar um salve melhor E aí, Juninho, quer falar numa fita? É isso Licença, pode chegar pra melhor Mostra a ideia que vocês é foda Vai fazer a primeira vez em São Paulo aí, busca decisões, certo, mano? Santa Catarina, tem várias batalha foda lá na região do litoral norte Batalha do Plaza, Visão, ZDG, VD10 Qualquer MC que quiser encostar lá vai ser bem recebido É só dar um salve no Instagram e é isso Valeu, agradeço a oportunidade de vocês, paulo